E aí galera, estamos aqui no Charanga em Vaipurã, Paraná A gente veio fazer uma gravação aí pro canal do YouTube Um vídeo de entretenimento, pessoal da família, tudo E assim, o intuito desse vídeo é mais pra diversão pra vocês, trazer aí desafios A gente fez um desafio naquele tobogã ali E aí a gente fez o seguinte desafio Quem chegar mais rápido, ganha E quem não chegar mais rápido, infelizmente, vai ter que chupar o limão inteiro É isso aí, galera Infelizmente eu, dono do canal, perdi Mas é isso aí, vai ter revanche, eu tenho certeza Mas, galera, eu quero que vocês me conheçam e conheçam a minha equipe também Meu nome é Murilo Curoda, sou proprietário da empresa MK Foto Produtor de vídeo e estúdio fotográfico E a equipe também de gravação tá aí Eu quero chamar todo mundo Vem aí Oi Oi Aí galera, essa é a minha equipe de gravação Todo mundo tá de parabéns aí E vai ter o próximo vídeo, vocês vão ver O próximo vídeo, se Deus quiser, vai ser em Santa Catalina, na Ilha do Campeche Nós estamos aí, produzindo pessoal aí, pra ir todo mundo pra lá Vai ser legal Valeu Fui E aí O que é isso? Finding life along the way, melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls, fighting to create a song I don't want to miss a beat And the line on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Me too, to be careful I can't see you I can't see you I can't see you Do you have a seat on your side? It's really hot I can't see you Foi? Galera, como vocês sabem, quem perdeu o desafio aí do tobogã vai ter que chupar o limão inteiro. Mas como teve dois perdedores, eu e o Leandrinho, a gente vai dividir o limão. E aí a gente vai ter que chupar esse limão aqui e sem fazer careta. Esse é o desafio. Então nós vamos partir o limão aqui. Estamos aqui com o canivete. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Você é burro, cara. Que loucura. Opa, limão, eu tiro o óculos. Tutorial de como cortar o limão. Nossa, que feliz. Eu acho que tem que ter uma... Uh, eu também achei. Ah, eu também achei. Ah, velho, eu odeio o pimento. O problema é seu. Acabou? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha, olha, olha. Olha, olha. Aê, ficou bom, hein? Alguém prepara um copo de água aí? Não, sem água. Coloca, tá? Castigo. Acabou a copa. E morreu. E morreu. Não, tá bom. Não sei como eu diria que o Colávio tá fazendo careta. Tá fazendo careta aí, né, gurão. Tá caindo aqui. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Ainda tem um restinho aí ainda. Mas de acaso que eu não tava nada do desafio? Eu não me moro inteiro. 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 Tá pegando fogo, bicho! Pronto. Opa! Eu acho que tá bom, né? Não, não. Depois você dá um papel assim pra você limpar a forma. Não tô chorando não. É felicidade, gente. De dar os lados de você. Pronto. Pensa lá do povo, porque você é da cebola. Cadê a Coca-Cola, pelo amor de Deus? Acabou a Coca-Cola. Diretor vai pagar outra. Quem que é o diretor? Moço, eu vi mais uma Coca aqui na... Gabi. Gabi. Eu já vou lá pra... Não deu certo aqui o mais. Vai ter que repetir, né? O cara não me mora, hein?